Isabel! Não sabe como eu fico feliz por vê-la aqui em casa? Desculpa fazer ele esperar. Mas agora eu já estou pronta, podemos conversar. Venha comigo. Desde que eu acabei de construir essa casa, eu sonho com esse dia. Esse é seu quarto. Faça favor de entrar. Faça favor de entrar. Faça favor de entrar. Esse foi o primeiro brinquedo que eu comprei pra você. E a primeira coisa que eu botei aqui no quarto. Eu dava um duro danado, sabe minha filha? Trabalhava. Trabalhava dia e noite. Tá aí? A primeira vez que sobrou um dinheirinho, eu comprei um brinquedinho, coisinha pouca assim, coisinha bem barata, pra cada um de seus irmãos. Aí eu vi essa boneca e... Eu tinha certeza que ia lhe encontrar. Não achei justo fazer um agrado pros seus irmãos e não fazer pra você. Eu comprei a boneca. Era pra você ter sido criada nesse quarto e ter crescido aqui. Tudo, tudo que tá aqui nesse quarto é seu. Mas nada foi seu de verdade. Queria tanto ter lhe visto crescer. Mas eu sabia que no dia que a gente se encontrasse e que você entrasse nesse quarto, você ia perceber que eu nunca, nem por um minuto sequer de minha vida, me esqueci de você. E onde você estivesse, nem por longe, eu estava do seu lado. Um dia, ou em vários outros dias, eu posso lhe contar a história de... de cada uma dessas coisas. Quer dizer, que isso não seja um sonho impossível e... É sobre essa possibilidade que você veio conversar comigo, não foi? Pois sim. Pois então, minha querida, pode começar a falar. Eu prometo que eu não falo mais nada, que eu fico bem quietinha. Agora é sua vez, fale. Não, 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 então fala. Você disse que ia me propor um pacto. Isso, isso mesmo. Pra destruir aquela que tu chama de Anta Nordestina. Isso é pra isso, eu já aceitei. Eu tô dentro desse pacto com você. Eu tô dentro, eu assino onde for. Assino com meu próprio sangue. Mas agora você vai ter que me dizer primeiro uma coisa. Me conta só uma coisinha. O que é que eu ganho fora da destruição daquele estupor? Mas tu acha pouco? Tu acha pouco, maluca? Hein? Com a outra fora da jogada, tu vai ficar com o caminho livre pra reconquistar tua filha. É verdade, é verdade. Eu tô gostando de você. É verdade. Sem aquela Anta Nordestina, a ingrata, a ingrata da minha filha vai voltar pra mim, claro. Aí ela vai saber quem que eu sou de verdade. Mas aí já é outra história. Mas é outra história, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui está o meu número. O meu nome. Tá bom? Quando essa situação toda se resolver melhor pra você, a gente vai se falar de novo, tá bom? Telefone do... Seu Josivaldo. Isso mesmo, garota esperta. Se preocupa não, Nasa. Seu Josi também está afim de tirar todas as vantagens possíveis da ex-mulher. Eu não acredito. Seu Josivaldo está dentro do pacto também? Então nós vamos formar uma nova e grande família? Pode apostar, mãezinha. Pode apostar, mãezinha. Se cuida, tá bom?